Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, e estou aqui com a pseudo-continuação do último vídeo falando sobre a Serbian Filme Terror Sem Limites. Vídeo que... Sério, cara, eu acho que é uma semana que eu estou pensando sobre esse vídeo. Realmente, eu deixei um tempo aí para gravar porque eu precisava pensar muito a respeito sobre o que falar neste vídeo, levando em consideração que o primeiro vídeo foi para... né? Três motivos para não assistir Serbian Filme. Basicamente, eu só repeti o que eu já havia dito na primeira vez que falamos o vídeo, lá no primeiro ano do canal, o link vai estar aqui em cima, em algum lugar, e também aqui em cima... E também aqui em cima, em algum momento, vai aparecer o link para o vídeo mais atual em que eu falo os três motivos para não assistir a Serbian Filme. E aí surgiu a ideia de gravar um vídeo para, digamos assim, nem tudo que é produzido é tão terrível a ponto de não ter nada a ser apreciado. E, cara, foi um desafio muito grande pensar sobre aspectos positivos a respeito de uma produção que, de fato, a primeira vez que eu assisti, há muitos anos atrás, ainda nem tinha ideia do Crítica Gratuita, eu detestei o filme assistindo como fã de terror. Ali não há um terror, no caso, que te choca pelo gráfico. Existem filmes gore muito piores no sentido gráfico da coisa. Eu acho que Holocausto Canibal, o próprio Kill List, que é um filme que eu reassisti recentemente, ele, pra mim, eu acho que ele é ainda mais pesado por envolver questão de satanismo, hitmans, coisas da Deep Web, coisa e tal. Se vocês quiserem, mais pra frente, posso gravar um vídeo sobre este filme, que ele até, inclusive, é meio obscuro, não é tão conhecido aqui no Brasil. E tem essa questão de ser um filme pesado, na época, ele me chocou mais o psicológico envolvendo o histórico do que, de fato, a parte gráfica. As mortes são ridículas e beiram o absurdo, apesar de que algumas que acontecem ali não necessariamente fogem de algo que pode, de fato, vir a acontecer. A segunda vez que eu assisti foi pra gravar o primeiro vídeo de crítica, pro Crítica Gratuita. E aí eu assisti com um olhar muito mais, digamos, tentando ser um olhar mais técnico. E aí, de fato, que foi uma desgraça completa e absoluta. Tipo, o filme é um esculacho, é uma vergonha, ele é ridículo, ele é muito mal dirigido, ele é muito mal feito. Porém, contudo, entretanto, dentro das limitações do diretor, lembrando que é o primeiro longa dele, ele chegou a dirigir um outro filme em 2013, se eu não me engano, vou deixar as informações aqui embaixo. Dentro das limitações ainda há algo ali que dá pra ser aproveitado, e este é um dos pontos que eu vou falar a respeito de, tá, legal, quero assistir Cerebro é um Filme, o que eu posso esperar? Aspecto técnico. Dentro de toda a limitação do elenco, dentro de todo o absurdo que é os diálogos sem perna em cabeça, com frases de efeito totalmente escrotas, e tentativas de parecer um pouco mais intelectual do que realmente é, há ali algumas coisas muito interessantes, como a questão do jogo de luz. Há muitas cenas escuras, extremamente escuras, e faz te levar o teu subconsciente a querer entender o que tá acontecendo dentro daquela escuridão. E ele só te mostra o que ele realmente quer que tu veja, ou ele joga tua atenção exatamente pro que ele quer que tu veja. Há uma questão que ele trabalha, mal trabalhada, mas enfim, é interessante como ele, pelo menos, tenta levar isso pro filme, como a questão da manipulação da informação. Ele faz isso com o personagem principal, quando, ok, ele tá chapado, e seria muito mais fácil dele fazer as loucuras que ele faz. Salta 10 segundos aí, eu vou deixar a tela em preto e branco, vou roubar aí a ideia lá do canal do Getro. Vou deixar a... Quando a tela ficar em preto e branco aqui, eu vou tá dando um grande spoiler. Então tu pula, e aí se tu pular e ainda tiver preto e branco, pula mais um pouco, beleza? Vamos lá então, preto e branco. No momento em que ele, de fato, decapita a mulher enquanto ele está transando com ela para o filme, ele está sendo manipulado pelo ponto no ouvido. Sim, o diretor tá lá falando um monte de coisa pra ele. Que essa mulher prostituía a própria filha, que o herói da casa não era ela por ter ficado pra cuidar da filha, mas sim o pai, que foi morto em guerra, ele era um herói de guerra e tudo mais. Ele manipula as informações. E isso conversa muito com o que acontece até mesmo hoje em dia, quase 10 anos de que o filme foi lançado. Muitas pessoas hoje em dia se pautam simplesmente no que algo que alguém disse, e não vai atrás de fato da informação. Isso ainda conversa com uma realidade que a gente vive. Mas o fato é que há essa questão de manipulação, tanto da imagem, com os tons escuros, cenas muito escuras, e a questão da manipulação de informação que ele faz com o personagem principal. Ele não tem amparo e aparato pra, de fato, averiguar as informações que são trazidas pra ele. E ele acaba agindo impulsionado por essas informações. Isso é, de fato, um pouco interessante. Poderia ser um pouco melhor na mão de um diretor melhor preparado pra fazer isso. Segundo aspecto que, bom, não é lá de todo ruim, e que poderia, de fato, colaborar pra alguma coisa um pouco melhor dentro do filme. Mesmo com as limitações das atuações, e isso fica muito claro no elenco de apoio, o elenco secundário é, assim, desprezível. Mas o personagem principal, mesmo ele sendo estupidamente limitado, ridículo, sem muito tipo de reação além dos extremos, como a raiva ou a decepção, ele consegue vender um certo tipo de carisma. Mesmo que esse carisma se perca, spoiler, na bendita cena do newborn porn, já que a reação dele me pareceu um tanto... Assim, aí entra a questão de atuação, de fato. Que a reação dele não é a mais verossímil pra alguém que se choca ao ver, de fato, um newborn porn. Mas, tirando esse aspecto, ele consegue, de fato, te conquistar no começo do filme com a questão de ele estar preocupado com a educação do filho, de conseguir cuidar da família com o dinheiro que ele vai ganhar com essa produção, da qual ele não sabe absolutamente nada. Isso é um outro aspecto que é interessante. Ele entra muito inocente nessa história. Ele realmente... Quando o diretor explica pra ele que muitas das cenas vão necessitar, e elas precisam, de fato, da questão de surpresa dele, da reação dele de surpresa, é interessante como isso é manipulado e criado e colocado dentro do filme. E eu acho que um outro aspecto que acaba sendo interessante, por mais que ele seja, assim, beirando o absurdo, e aí é uma questão muito de quem realmente aprecia esse cinema gore e splatter, traduzindo sangue e tripas e coisas absurdas, é que, de fato, temos algumas cenas envolvendo o gore que até que são bem interessantes, levando em consideração as limitações do filme. É um filme de baixíssimo orçamento. E, ainda assim, foi até que bem feito. Foram até razoavelmente bem dirigidas. O filme, se tu for olhar com... Se tu conseguir um distanciamento e olhar com muita frieza, ele não é a pior coisa já feita na face da Terra. Ele é um absurdo porque ele explora extremos que ainda não haviam sido explorados. Eu, pelo menos, desconheço toda e qualquer história ou registro histórico de algum filme que tenha tido newborn porn, por exemplo. Mas já tivemos produções tão controversas quanto, ou até mesmo ainda piores, como, por exemplo, Salô, 120 Dias de Sodoma. Acho que falei certo, porque como eu... Sei lá, velho, eu sempre inverto o nome desse filme. Ele foi muito pesado, muito conturbado. Eu acho que, ainda até hoje, ele é pauta de discussão sobre os limites dentro do cinema. Tem... Tem cenas escatológicas. E quando eu digo escatológica, velho, é escatológica mesmo, assim. É um filme muito perturbado e ele ficou ainda mais perturbado em relação ao livro que deu origem ao filme e levou a diversos debates e questionamentos do porquê fazer um filme de algo tão pesado e absurdo. Tudo bem que ele conversava com uma coisa mais artística envolvendo niilismo e coisas do tipo, aristocracia e coisas mais filosóficas e melhor resolvidas sendo abordadas durante o filme do que o A Serbian Filme. Que o diretor não teve o mesmo espaço e quando teve o espaço, a justificativa dele pra fazer o filme bizarro, extremo, com violência... que eu acho que ainda é desnecessária, ele não conseguiu convencer o público. Ah, é o que eu vi na Sérvia, é o que os Sérvios passaram, é o que ainda passam, é como nós nos sentimos, não convenceu muitas pessoas. Eu não... Infelizmente, eu não conheço nenhum Sérvio que possa corroborar com o argumento do diretor e eu procurei diversos fóruns de debate pra buscar, de fato, pessoas que tenham gostado do filme pra ver se me dava uma luz do porquê que esse filme vale a pena. Ainda assim, caso tu ainda tenha curiosidade, se é um filme que merece ser visto, enfim. E a maioria dos argumentos foram esses que eu apresentei aqui. Mesmo dentro da limitação, é possível tirar alguma coisa do aspecto técnico, por mínimo que seja, o personagem, por mais... o maior nível de absurdo que ele apresenta dentro da atuação, em cenas e tudo mais, ele ainda tem um quê de carisma, tu ainda consegue ter um mínimo de empatia com ele no começo do filme, deixando isso muito bem claro. E a questão da manipulação de informação também, ela é razoavelmente bem empregada no filme. Eu sigo ainda com a mesma opinião. Ele não é um filme que agrega alguma coisa pra tua filmografia. A não ser que tu seja uma pessoa realmente muito hardcore, que gosta de coisas muito pesadas, principalmente no psicológico, lembrando isso. No visual, no gráfico, eu acho que tem coisas piores. Eu me choquei mais, por exemplo, com as cenas envolvendo o Raw, porque eu acho que teve um... há um esmero técnico ali envolvendo que ficou muito melhor desenvolvido e é mais chocante pelo contexto do todo do que no série de filmes. Mas o contexto psicológico eu acho que é o que pega pesado. Existem filmes visualmente mais pesados, mas que no psicológico ainda não tinham esmagado o meu cérebro da mesma forma como a Sergan Filme fez. Tudo bem que, claro, eu assisti o filme, pelas minhas contas aqui, foram quatro vezes pra conseguir fazer as críticas e tudo mais. E hoje eu tô meio anestesiado. E, deixando claro, que essas últimas duas vezes que eu assisti já não tinha a cena do Newborn Porn. Eu peguei essa versão que tem o corte de nove minutos. Tem nove minutos de cenas deletadas. Caso tu decida de fato assistir o filme, é muito provável que essa é a versão que tu vai achar. Eu não garimpei demais pra ver se tinha a versão do diretor e tudo mais. Enfim. E eu acho que ela nem corrobora tanto. Ela não vale tanto a pena. deixando isso muito bem claro. Então, assim, a ideia deste vídeo não é te incentivar a assistir o filme. Muito pelo contrário. Se eu puder te dar um conselho, é que não assista, porque, de fato, ele não agrega nada. Mas, se tu quer passar pela experiência, saiba que existem poucos pontos que ainda podem ser levados em consideração pra assistir o filme e ter uma experiência. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução desse novo quadro aqui no canal. Estamos abertos à sugestão. já deixo aqui de antemão o aviso que o próximo filme a ser abordado, na realidade, não vai ser um, mas vai ser uma trilogia. Fui solicitado a falar de VHS. Trilogia que eu, particularmente, gostei demais. Vou explicar melhor no próximo vídeo. É isso. Beijo, abraço, tchau e... Fui! Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!